A equipe Guerreiros do Sul tem um grande desafio no mês de junho, participar do Mundial de Karatê. Cristilma vai muito bem representada com dois atletas, mas precisa de uma ajuda, a sua colaboração para poder custear toda a viagem. E a gente conversa agora com o Juliano Colombo para explicar um pouco mais, também para pedir a sua colaboração. Então, Juliano, como é que a participação vai acontecer no mês de junho? Por que chegaram nesse evento? Um abraço. Um abraço, boa tarde a todos. Exato, nossa participação vai ser no mês de junho. Os atletas se classificaram através do Campeonato Brasileiro e Open Internacional. O cara tem interessidos da VUCA-F, que aconteceu em Brasília, no ano de 2018. Para quem quiser ajudar, como é que pode fazer? Entre em contato com o Juliano, vem aqui na Guerreiros do Sul, como é que faz? Tenho meu telefone para contato, 99931 4205. O Mundial que vocês chegaram foi por causa do que? Classificaram no Sul-Americano, foi pelo ranking? Foi através da classificação no Campeonato Brasileiro e Open Internacional, que aconteceu em Brasília. Hoje precisa de quantos para a equipe aqui participar, para poder estar presente no Mundial? O gasto é de 60 mil, contando com passagem, passaporte, alimentação, hospedagem. E mesmo sem esse dinheiro garantido, vocês estão treinando, acreditando que vão conseguir arrecadar esse valor, né? Sim, estamos treinando firmes e fortes, que o nosso foco é chegar lá, mas se porventura não conseguimos a verba, pelo menos teremos dado o nosso máximo. Juliano, olhando para aquela câmera ali, para o nosso negrafista, o Jean da Rosa, faça o convite, então, reforça os empresários, para quem quiser colaborar, enfim. Para o pessoal aderir ao esporte, para abraçar também o Karate, porque a Cristiúma vai estar muito bem representada com os nossos atletas e também com o Juliano. Bom, então, quem puder colaborar conosco, os empresários, você que está assistindo, você que é fã dos esportes, diferente da modalidade, se puder abraçar essa causa conosco, abraçar esse sonho conosco, seria de grande ajuda. Qualquer valor, qualquer iniciativa que vocês puderem contribuir conosco, estará contribuindo não apenas para o sonho dos meus atletas, mas para tirar a gurizada da rua, incentivando novas crianças futuramente a entrar nos esportes. Guerreiros do Sul vai ter dois representantes aí no Mundial no mês de junho, o professor Juliano já falou, o Cauã e o Wesley. E a gente conversa agora com o Cauã, e aí, Cauã, como é que está a expectativa para participar desse Mundial? Tenho certeza que vai conseguir arrecadação, porque o pessoal vai se sensibilizar, como é que estão os treinamentos aí? O treinamento está puxado, mas o que está mais difícil é arrecadar as verbas para a gente conseguir. Olha ali para aquela câmera, então, impede também o pessoal ajudar, enfim, para o Cauã pedir a ajuda do pessoal que está acompanhando a gente da RTV. Eu peço que ajude nós para tentar ir para o Mundial e tentar inspirar mais algumas pessoas para vir treinar. Tu já participou de algum Mundial? É o teu primeiro? Vai participar do primeiro? É o primeiro Mundial, o mais importante que eu competi foi o brasileiro e o internacional. Está ansioso para esse Mundial aí, se arrecadar o dinheiro e vai arrecadar o dinheiro? Estou nervoso. Então, esse é o Cauã, nervoso, fez a sua colaboração, faça a sua colaboração. Estamos aqui com o Wesley, também da mesma forma. Wesley, representante da Guerreiros do Sul, como é que está esse treinamento, os trabalhos? Porque a gente da RTV acredita, vamos dar o apoio total para vocês conseguirem o dinheiro necessário. O treinamento está bem puxado, o sensei está cobrando bastante de gente. E a gente tem que focar mais na alimentação, na rotina, muda, tudo. Convida também o pessoal olhando para aquela câmera ali, para o pessoal ajudar vocês. É importante, porque essa ajuda é importante, é o futuro, é o Mundial, vai representar a nossa cidade. Convida o pessoal também a fazer a doação. A gente precisa que ajude a gente para a gente conquistar esse sonho, para a gente tentar conquistar o nosso futuro. Que, no caso, pode ser no Karatê ou pode ser trabalhando, daí a gente não sabe, mas se alguém puder ajudar a gente, a gente vai agradecer bastante. É o pedido do Wesley, é o pedido do Cauã, é o pedido do sensei Juliano, é o pedido da nossa RTV. Ajude, o telefone está aqui embaixo na tela, meu amigo, não custa nada. Empresário de cidade, enfim, quer fazer uma colaboração, R$ 10, R$ 50, R$ 100, meu amigo, qualquer ajuda é bem-vinda. E até no mês de junho aí o Mundial, então tem que doar, porque o pessoal tem que comprar passagem, tem que se preparar. Então, meu amigo, fique ligado, acompanhe a nossa RTV e faça a sua doação. Não vai lhe custar nada, e vai custar ao município de Criciúma, vai custar ao Guerreiros do Sul, a representação do Mundial no mês de junho.